...cebe na área, sozinho, pode atirar, passa para a esquerda, agora para a direita, é um bom lance, rematou, bola e entra, golou! Bem fica, bem fica, bem fica, pelo lance! Pi, 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 zi! Gol! Bem fica! Pi, 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 zi! Claro, Pi, zi a mostrar que nunca se pode concordar em este jar, quando se sente o ímpeto de voar, voou, voou, para um golo bonito, para uma jogada bonita de Pi, zi! Gol do Benfica, no bom fim, aperta o marcador, aos 35 minutos, Eduardo! Golo, muito bem construído por Pizzi, ele que tem uma excelente... ...gera um pouco mais rápido, e acaba por fazer o golo, num lance bonito do Pizzi. Olha, golo! Jonas! Gol! Péssimo primeiro, Jonas! Bum, 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 bum! Pistolas, marca! Gol! Gol! É, 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 é... É do Benfica! É do Jona! Cruzamento tirado na direita, para a cabeça do Jona! Cabecinha apressadora! A pira! Para o golo! Para o golo e para o golo, para o golo! A esperança é o sonho do homem acordado, e Jona estava acordado! Cabeça! A pira a contar para o 2-0! Ricardo balançou a rede, Ricardo a ir buscar a bola, pela segunda vez, ao fundo da sua baliza, Eduardo Gonçalves, porta na antena! Cruzamento, com conta, peso e medida de André Almeida, com o pé direito, lado direito, ataque do Benfica, e depois Jonas ali liberto... É, depois está a vencer por 2-0, está a tentar girar o jogo, e não está a girar o jogo. O Jonas agora ao Mitroglubo, vai ser o pé, já bateu, e gol! Mitroglubo, 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 Mitroglubo! Vai, Benfica, Benfica, Benfica! Gol! 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 É do Benfica! Mitroglubo, bubububu, não se engasgou! A passo, lá, isolado, Mitroglubo, a saída do guarda-redes, Ricardo, o grego, nem seria o grego para atirar o golo! Prechouro para o Benfica, Eduardo, e... Aí está, a águia, voando bem alto nos chãos do Bonfim! Lançamento é profundidade para Mitroglubo, passividade da defensiva sadina, deixaram o grego avançar como quis... ...Diricicic vai dar o passo, Diricicic leva ele, voou, 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 entrou, acreditou, ficou para o lado, olha o golo, olha o golo, olha o golo, olha o golo, Gonçalves bate contra o homem de vitória, incrível o falhanço! Mitroglubo a ferro, e a bola entra, gol! Parecia dos apanhados este golo! Parecia um golo dos apanhados Mitroglubo! 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 Gol! 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 De Benfica! Mitroglubo! Mitroglubo! Feliz! A estrelinha brilhou para Mitroglubo! É um golo feliz, mas quem se põe a jeito sofre o golo! E o Vitória posta a jeito para o quarto! Mitroglubo! O seu segundo da partida! Se tens vontade, voa! Só tens de confiar muito em ti! Pode voar Mitroglubo! Pode voar Mitroglubo! É então o quarto golo do Benfica! No bom fim! Dois do Grego! A bola ainda foi ao ferro da baliza! Do guarda-redes Ricardo! E vem a concluir que é que a bola passe no guarda-redes do Vitória! E acaba por entrar! É isso Eduardo! Exatamente! Jogada bizarra esta! Começa tudo naquele lance individual do Diori Sites! Que cavalgou! Bá vontade meio relevado com a bola! Muito rápido!